Música Egídio de Jesus apresenta queixa a Soro Ricardo Neu ou a Abel Laricina, Ban Ministério Público. Presidente Interino Partido Frente Mudança, Egídio de Jesus, quarta semana, né? Exídio de Jesus apresenta queixa ao Ministério Público, liga ao Congresso Neu ou a Frente Mudança, Realiza, e a Loronroa Nulo Ressinjito, Toorua Nulo Ressinjia, Fulan, Mayune, Tamba considera ilegal. Egídio de Jesus, quarta semana, se realiza ao Congresso Nacional e a Tempo Badac, e a B.C. convida a estrutura Partido Frente Mudança e a Município Roto. Egídio de Jesus apresenta queixa a Soro Ricardo Neu ou a Autoridade Judicial, Procurador Geral da República, e o Ministério Público e Distrito Federal de Líder Líder. E da mesma comunidade, objetivos principais, hoje não apresenta queixa. E o livro se realiza, deve prepararmos do Mátac, apresenta queixa o interesse particular, a Bel e Ibu, a Ressinjia, tem, e seja, o outro dia, o Mátac, que está gastando o interesse privado, e devem defender a União, que devem usar a lei nº 6.2008, que vai utilizar das outras políticas do Partido. Além de, nem família, os eigídios de Jesus, os Partido Frente Mudança. A tofó multa de Itakamoeba eigídios de Jesus, também considera difamação, no Acordação Partido Nian, lá irra o facto concreto. Não dá família, não dá família, nem se sentir. Se sentir, não dá família, nem se sentir. As famílias, os documentos não têm comprovado de ele, Hoje a minha família toma, a minha família apresenta a questão. E a minha cara é tudo, não é? Gante rugi, não é? Também a minha família, que é a minha manifom, até a retombe, ataca o senhor, mas a gente não mata a gente, 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 e depois não fala para a minha manifom, também não mata a gente, a gente não mata a gente, mas a gente não mata a gente, não é? GEMEN tenta confirmar o presidente e o secretário-geral foi o seu partido frente a mudança, mas ela consegue, também ocupado. Fátima Pereira, Agostinho da Costa, GEMEN.